Rapaziada, hoje é videozão de pipa, moleque. E seguinte... Ó, eu vou aqui no Guizinho e já vou erguer a minha. Ó, você vê no... Ó, o Gui já tá com a preta lá no alto, a amarela é minha. Demorou. Rapaziada, seguinte, eu dei uma pipa pra cada um dos meus amigos, o Gui tá com a preta, o Renato com a amarela, eu com essa roxa e o Gui tá com a azul. Brunão, você vai me ajudar a gravar. Demorou, mano. Moleque doido, o bagulho vai ser o seguinte, o Gui já tá lá embaixo e a gente vai erguer a pipa de dentro de casa contra os moleque que vai erguer na rua. Demorou, Gui? Rua de cima ou rua de baixo? Isso, mano. Rua de cima versus rua de baixo, a gente vai erguer daqui de cima da casa. Vai ser nervoso, né, Gui? É, mano. Dá minha linha, dá minha linha. Passa a linha, mano. Ó, ó. Pegou? Vai, Gui. Um, dois, três. Soltei. Vai, vai, Gui, vai, Gui. Dá tapa, dá tapa. Ih! Ih! Não dominou, não dominou. Os moleques da rua de cima já estão erguendo já. Os moleques da rua de cima já estão erguendo, as pipas já estão no alto. Ó lá, ó lá, ó lá. Ergueu o preto, ó. Ih, já mandou linha, já mandou linha. Mano, o Renato já ergueu o Gui também. Não era a pipa, não era o Urugu. Não? Era a pipa, mano. Pipa é um preto. Agora é o seguinte, eu vou erguer a minha pipa. Mano, o Brunão tá com a pipa aí. Ficar segurando a hora desse lá que agora é só hora de dominar, mano. Mano, na moral, vocês vão ver como que se ergue uma pipa dentro de casa, mano. É mais difícil do que erguer na rua, vocês estão ligados? Rapaziada, mano, o Bruno já tá lá em cima com a minha pipa. Vamos ver se eu vou conseguir erguer de primeira. Pera lá, ô Bruno, segura bem, bem, bem reto. Isso, vai. Ergui, ergui. Vem, Renato, vem. Cai de mim, mulher. Vem, ergui de primeira, mano. Ergui de primeira. Mano, a pipa já tá no alto. Mano, carregando. Mano, tá pegando bem no corqueiro. Ó, ó a marinha caindo, cara. Ó a marinha caindo. Mano, na moral. Ó o Gui, o Gui, o Gui. Vem, Gui. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Sobi. Ah, Gui. Ah, mano. Ai, vai. Ah, Gui. Não deixa cair nada, não, não deixa cair nada, não, Gui. Vai, vai, vai. Puxa, puxa. Não deixa cair nada, não. Nossa, olha a cara que fica nos dedos, mano. Vou cortar ele, vou cortar ele. Só toque. Cortou. Cortou. Mano, a linha dele caiu por cima da minha e me cortou. As duas, mano. Olha as duas indo embora. As duas, mano. Vamos buscar. Vai, 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 vai. Nossa. Ô, Renato, puxa essa linha aí. Mano, que loucura, velho. Eu cortei o Renato. Eu cortei o Renato e a linha dele caiu por cima da minha, manja. Não sei que cortou, não foi ele que cortou. Não, tipo, mano, quem é pipeiro tá ligado. Ó, eu cortei ele. Só que aí, ó, a linha dele, vou mostrar pra vocês, ó. A linha dele tá aqui, ó. A linha, ó. A linha dele tá aqui. E ela caiu por cima da minha, mano. Essa linha aqui. Ô, Renato, puxa a linha. Mano, caiu por cima da minha, velho. Ô, Ti, na moral, você que não entende muito de pipa. Você viu como funciona o Renato? Nossa, mano, foi massa. Eu só toquei nele. Olha a pipa lá com a pipa caída ainda. Não, a pipa tá lá longe, mano. Ah, a gente vai pra buscar, não vai pegar nem o que quiser. Você vai lá pro condomínio do outro lado. Eu vou erguer mais outra, mano. Eu tenho um monte de pipa. Tem certeza? Ô, Ti, como que, mano, eu ergui a pipa dentro de casa, mano. Os moleque tá lá na outra rua, tipo, a rua de cima. De cima? É. Não, daqui, ó. Daqui de trás. Ah, daqui de trás? Aham. Ô, Gui, ergue e corta a pretinha, mano. Ó, ó, a pretinha é do boquinho, ó. Tá só esperando. Eu vou tentar erguer daqui, mano, se eu conseguir. Mano, quer que eu erguer? Você? Eu quero. Eu vou erguer, mano. Eu vou cortar lá, mas eu vou pro relo, fechou? Demorou. Ó, o Gui tá puxando a linha do Renato. Porque o desgramadinho, ele não sabe puxar. Eu vou usar essa linha ainda. Ah, vai, caiu tudo na piscina. Não sei mais ali. Renato, você não sabe o que você fez, mano. Eu cortei. Ah, sai fora, não, sai fora. Eu cortei o C, a sua linha caiu em cima da minha, mano. Você cortou? Cortou nas latas, velho. Ah, você sabe como que faz essa. Você sabe como... Como que cagou? Viado, eu corto ele, eu corto ele e a linha dele cai na minha frente, mano. Prepara lá pra mim, vai. Vamos preparar, eu vou preparar uma pra mim, vai. Ô, Gui, tenta erguer o C. Eu vou preparar uma pipa. Vai tentar tirar um relo com o boquinha. Demorou? Vai preparar as pipa, então? Vou. Prepara mais um, eu acho que eu perdi. Viado, não achei, mano. Foi muito longe? Veio no outro condomínio, atrás de uma casa. Tá muito vento, velho. Mas não tem pra ver, ó, eu tô preparando mais duas aqui, ó. Ah, tem um monte? É, eu tenho bastante, eu comprei duzentão de pipa, mano. Nossa. É, eu tenho muita pipa. Ixi, tô demorando. Mano, na moral, vou preparar mais duas aqui. Essa aqui é a minha, essa aqui é a do Rê. E eu vou cortar ele de novo, mano, só que dessa vez... Foi nervoso. A linha dele caiu por cima da sua e cortou as duas pipas, né? Isso. Foi muito massa, né? Mano, na moral, vou preparar aqui, já volto. Duas pipas aqui preparadas. Rê, vai larguer. A gente já deu uma rascaada aqui pra mim, gente. Rapaziada, é o seguinte. O Felipinho já tá segurando minha pipa ali. Mano, o Renato tá com amarela. E o Gui, o Gui embalou. Nossa, desembalou. O Gui tá com a pipinha azul. Eles vão tirar relo. Mano, deixa eu gravar. Eles vão tirar um relo. Tô vendo? Ou não? Será que eles vão tirar relo? Mano, eu não sei, velho. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui no zoom. Rê, lá, 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 lá. Vai, mano, eles vão tirar relo, eles vão... Ai, pegou, pegou. Uh, tá na linha, tá na linha, tá na linha. Não, não tá não, não tá não, mano. Nossa, tá muito... Mano, ele escapou, velho. O Renato jogou por cima do Gui. Mano, na moral, os dois tá só brincando. Eles não tão tirando relo, os dois tá só brincando. Seguinte, rapaziada. Agora, eu vou cortar esses dois, porque o Gui, mano, não conseguiu erguer daqui de casa, porque, mano, é difícil, não é fácil. Ele foi e virou a casaca, né, já. Felipim, segura, um pouquinho pra lá. Isso, um, dois, três, soltou. Primeira. Ah, olha lá, ó. Ergui. Cortou o quê? Cortou? Olha ele embora ali, ó. Ela! Ela! Nossa, ó o boquê caindo. Aí, tá. Aí, rabiola foi. Nossa, sua rabiola foi. Mano, o boquinho deixou o Ninho erguer, velho. Nossa, o boquinha cortou a minha rabiola. Rabiola. Ah, não, agora ele vai ver, mano. Na moral. Não, isso aí não se faz, mano. Não deixar nem a pessoa erguer. Que mancada. Bota no alto. Mano, deu nem tempo de se erguer, velho. Mano, deu nem tempo de erguer. O boquinho já pegou a rabiola, mano. Mancada. Isso aí não se faz, na moral. Vem, boquinho, vem. Ó o boquinho, de preto. Não, boquinho. Quase não. O boquinho tá ali atrás. Mano, eu fugi do boquinho. Ó o Renato, ó o Renato. Mano, três pipa no alto. A minha rosa, do boquinho é preto. Do Renato. E do Renato amarelo. Amarelo. Vem, cai em mim. Todo mundo longe agora. Não, mano. Os caras estão precavidos. Ó o boquinho caindo, ó o boquinho caindo. Hello! Ele vai cair em cima da minha. Ah, cortei a outra linha. Nossa, Renato. Hello! Por que o boquinho? Por que o boquinho foi embora? Agora o Renato, agora o Renato. Agora o Renato. Vem, Renato, vem. Vem que eu vou cortar todo mundo aqui. Vem, Renato, vem. Vem, Renato. Vem, Renato. Vem, Renato. Nossa, mano. Tá 1x0, tá 1x0, mano. Não, doido? Dois. Eu cortei o Renato já uma vez. Eita. Ó o Renato tá indo, ó. O Renato tá indo, ó. Olha o do boquinho aqui em cima. Ah, mano, a linha do boquinho, velho. A linha do boquinho vem aqui. Filha da mãe. Pode ficar ali aqui, ó. A linha do boquinho aqui, ó. É? Segurei pra ele não puxar. Ó. Cortei o boquinho. Mano, tomara que a câmera, rapazade, seja pegando pra vocês. Tá no zoom no máximo. Vai, tá bonito. Mano, na moral, só tem que esperar o Renato porque ele que tá atrás, então ele que tem que cair em mim. Eu não consigo jogar na pipa pra cima e cair nele, tá ligado? Olha lá, ele tá caindo. Bruno, cuida a pisar na linha, mano. Tá, mano. Ah, nos dedos, Renato. Aqui, tá atrás do coqueira, meu pai. Filho, que vai ser disso? Nossa. Filho, que vai ser do coqueira, mano. Mano. Ai! As duas... Cortou as duas de novo, mano. De novo? Vamos correr atrás das pipas. Cortou as duas de novo, rapaziada. Vamos entrar das pipas e não vai correr. As duas, velho. Como? Como? Mano. Olha lá, se pide embora, mano. Vamos, três delas, por favor. Não tem como, mano. Tá muito vento, velho. Ah, mano. Ah, mano. Mano. O quê? O quê? Yeah. Yeah, o quê? Yeah. Yeah, isso o quê, mano? Yeah, o quê? Yeah. Yeah. Yeah, o quê? Ninguém me segura, irmão. O quê? Você e os cortaram nos dedos, mano. Nos dedos, mano. Nos dedos, mano. Ladrão. Safado. Eu sou aí, eu que soube no C. Tá no saco. Tá no saco, ladrão. Não era. Tanto que esses cachorros que estão no portão lá, você não ganha. Hein? Mano, na moral, que rolê louco. Mano. Vem cá, Léo. Oi. Léo. O quê? Olha isso aqui. Tá vendo minha linha, né, Léo? Ah. Eu falei assim, Renato, não me corte se você tá cortando nos dedos. Ele falou, o quê? Hey, meus dedos. O quê? Tu cortou bem a minha acerol. Olha isso aqui. Eu vi. Mano, eu nem tava gravando. Você levou uma feia, mano. Pergunta pro Gui, o que aconteceu? Não tinha mais linha. Eu tinha pra descarregar. Eu falando pro seu, eu acho que você não ouviu. Ah, claro que não. Enrola, eu tô sem linha. Aí acabou a linha. Aí você tá eu. Me cortei, eu sei, você me cortou. Ô, mano, sai mancada. Eu desci com tanta violência na sua raviola. Eu vi, mano. Eu nem consegui subir, mano. Desci no 140 por hora, assim, sai lá. Quase pegou a pipa. Por que não pegou? Consegui. Ah, Maria, viu? Nossa, Léo, acabou a linha, mano. Que raiva. Ô, mano, é legal soltar a pipa, não é? Tá bom, tá de me cagar lá. Tá aí, né? Pelo menos corte. Mano, é hermoso. Claro, né? Mano. Enrola a linha. Mano, o nóis empatou hoje, velho. Empatou, viado. Curtiu? As duas, você me cortou, a minha te cortou de algum jeito. O que aconteceu agora que eu não entendi? Mano, na moral, eu subi, aí meio que subiu o cabreço, perto com o cabreço, sabe? O estirante. Aham, aí cortou os dois. Mano, os dois teve uma emboleira. Aí eu comecei a dar uma descarregadinha, a minha subiu. Mano, não sei o que aconteceu. As duas foi, velho. Olha, essa não valeu, hein. Eu fui pro problema. O Gui, o Gui tá chorando, não. O Gui, o Gui me ensinou o negócio. Nunca solte pipa perto do Renato Garcia, porque não dá. Mano, eu sei, mano. As duas, você me soltou, as duas foi, mano. Eu não sei porque eu quis chorar, mano. O Gui, não chora não, mano. Olha ali, olha aí. Olha o Gui, ele tá chorando ali, ó. Fala, Gui, vai. Tinha daqui até na portaria de linha branca, ele cortou na minha... É que essa mão aí tá bichada, viado. Não tinha bichado. O homem também é bobo, né? Ó, aqui tava o Gui e o Renato. E eu tava lá, ó. Eu vi, mano. Você tava indo... Longe, longe. Vou ficar perto do Renato, tá? Não, você é tonto. Conseguiu pegar, Felibim? E o moleque vai lá buscar, né? Tem quatro moleques lá já. Sério? Sério. Nossa. Mano, na moral, foi top. A amarela tava o rei do céu. Na olho, a roxinha, mano. Eu cortei todo mundo. Você cortou só eu? Ó, eu... Tava ameaçando, ameaçando, chegou. Pô, pior que empatou, mano. Ó, você cortou eu, cortei você. Aí eu cortei você, você cortou eu também. Duas. E eu cortei o Gui e você cortou o Boa. É, você cortou... Nossa, nós é o rei, mano. Eu não sei, você não valeu. E acabou. Perdeu, Fairboy. Mas você perdeu, foi lá na rabiola. Você perdeu, foi lá na rabiola. Perdi, perdi. Fiquei com raiva de ser, mano. Fiquei com raiva que eu não tinha nem erguido, mano. Tinha nem subido. O Renato falou, vai, Volquinha, vai, Volquinha. Que você ergueu. Não tinha nem... Queita puta, você não vai te cortar na mão aí. Você tá na minha quebrada. Léo, vale isso, corta na mão, Léo. É, mas você vai ficar do lado do cara que corta na mão sempre. É, deixa eu te fazer uma pergunta. É foda mesmo, hein? É. É café ou é... É café? Achei, achei que era Coca-Cola. Achei, Marinho. Ai, gosta de café, hein? Meu Deus. É, rapaziada, mano. Eu espero muito que tenha gostado desse vídeo, mano. Primeira vez soltando pipa aqui em casa, tá ligado? Mano, foi uma vibe extraordinária, mano. Extraordinária porque aqui do lado tem um campão que é livre. É um terreno, tá ligado? Aí a gente fez como se fosse uma disputa. Tipo, a rua de cima contra a rua de baixo. E, velho, ficou muito legal. É muito mais legal assim do que quando tá um do lado do outro. Porque aí as linhas ficam muito perto. E não dá pra tirar relo, tá ligado? Assim é muito ruim. Mano, descobrimos o jeito perfeito da gente soltar uma pipa junto. Se divertir. E, velho, se vocês gostam de pedir pipa, mano, deixem muito o seu like. Se inscrevam no canal se você não for inscrito. Se você quiser mais elo, deixem aí nos comentários, demorou? Então é isso, mano. Valeu. Falou. Fui. Tchau, 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 tchau.